E aí meus amigos, cadeirinha de bebê em promoção agora é dia dos pais no Mercado Livre, né? Data mais do que especial aí pra uma cadeirinha de bebê tá em promoção. Cadeirinha da Cosco, o link dela tá na descrição. E o legal que ela tem é esse ajuste que você pode colocar de lado pra facilitar na hora de colocar o bebê e tirar o bebê. Né? Muito bom mesmo. Esse preço aqui fazia tempo que eu não via, viu galera? E Cosco é marca boa. Cosco é marca top. Vai acessando o link na descrição pra você poder garantir, ó. Acabou de entrar em promoção. Tem 10 unidades disponíveis, pessoal. Então vai ser meio que leilão. Quem comprar primeiro, comprou. Quem demorar pra comprar, vai perder a oportunidade. Ela tava custando 844 reais e tá saindo por 834,57. 10 vezes aí, ó, de 83 reais e 46 centavos. Sem juros, cara. Muito bom. Esse preço tá muito top. Compartilha no grupo da família, dos amigos. Manda no grupo do papai, da mamãe, no grupo da família. Compartilha com aquela sua amiga que vai ter bebê. Com aquele papai novo que vai ter bebê aí. Porque é um preço bem legal, viu? É muito bom esse preço, galera. Frete grátis dentro do FU. Envio pra todo o Brasil. Não vai precisar gastar nada com frete. O frete tá grátis, galera. Promoção, Mercado Livre, Dia dos Pais. Mercado Livre tá jogando os preços lá pra baixo, galera. Tá sendo um momento muito bom pra você comprar. E o Mercado Livre não para de crescer, hein? Não para... Olha essa música dos anos 80, cara. Que música legal. Deixa eu dar 5 estrelas aqui. Pra gente sempre tá usando ela nas nossas lives. O nome dessa música é Reversed Eclipse. Reversed Eclipse. Aqui, ó. 5 estrelas. Música gostosa. Lembra anos... Anos 80, né? Anos 90, ó. Aquele ritmo de baladinha. Coisa boa. Já pra combinar com a cadeira e ir pra carro. Cosco Evolute. 360. A 36 quilos. Da Cosco Kids. Cara, Cosco é Cosco. Cosco é muita qualidade. Eu não tenho o que falar. Cadeirinha de bebê Cosco é referência. Todo mundo gosta de uma cadeirinha de bebê Cosco porque tem a custo-benefício. E é enviado pra todo o Brasil. É outro nível. É outro patamar, gente. É outro patamar. De 0 anos ou mais. Tá bom? Sistema de ancoragem Isofix. Possui 4 posições de reclinação. Completíssima. Completíssima. O preço dela tá muito bom. Oferta do dia. Só tem 10 unidades disponíveis. Então, quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. Frete tá grátis. E ela tá dentro do Full do Mercado Livre, hein, galera? Vem acessando aquele link na descrição pra vocês poderem conferir. Já vou mandar o link aí no chat da live. Quem tiver chegando na nossa live, dá like. Dá like. Vamos fazer a nossa live subir. E trazer cada vez mais pessoas pra participar aqui. Porque a gente tá caçando muito oferta boa dentro do Mercado Livre nesse momento. Nesse momento. Você tá ao vivo aí, hein? Manda uma mensagem aqui no chat. Vamos conversar, galera. Vamos conversar. Vamos conversar porque é muito top. O link tá aí na descrição. Aproveita. Tchau, tchau.